Ele é a figura, assim, pá do negócio, né? Mas assim, ali é de família, sabe? Vocês não conhecem a... Vocês conhecem o Ronaldo? Eu toquei lá três vezes na casa dele lá. É. Eu filmo algumas vezes. Mano, o jeito dele de tratar todo mundo, o jeito que você vê nele, você vai encontrar na irmã, no cunhado, no irmão, no sobrinho, nas sobrinhas. É o jeito de tratar todo mundo. Nas primas, é o jeito de tratar todo mundo. Então, é jeito de lidar com as pessoas. Então, a gente tem uma história, assim, quando a gente saiu do... A gente tava saindo da Vulca, lá de São Paulo. E, na época, a gente conseguiu sair, nosso dinheiro ficou travado lá e a gente ia fazer o ao vivo no morro. Aí, negócio de justiça e tal, blá 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 blá. Que depois também foi resolvido sem justiça nenhuma. A gente sentou, desenrolou. A revelação sempre foi de desenrolar as coisas e pagar o que deve. Né? E pagar. Então, a gente devia lá, a gente negociou, pagou direitinho, tudo certo. Beleza. Então, nessa época, quando a gente tava pra fazer o... Esse projeto lá do ao vivo no morro, todos os artistas fazem no mesmo formato. Pega, vende data pra frente e investe no negócio. Né? A gente, como tava com o dinheiro travado na Vulca, a gente ia vender data pra frente e investir no negócio. Só que quando chegou, na semana, tipo assim, terça-feira o show era na sexta ou no sábado. Não lembro que dia foi. A pessoa que ia comprar as datas pra frente desistiu de comprar as datas e não ia botar o dinheiro. Então, assim, a gente tinha tudo lá em cima sem poder pagar. A gente já tava com o palco, gerador, porque no Morro da Urca não tem nada. Certo. Não tem uma lâmpada lá. Você tem que levar tudo daqui de baixo lá pra cima. E só sobe pendurado no próprio trenzinho. Caramba! É, pendura o gerador no trenzinho, sobe, vai subindo tudo. Então, você leva tempo pra levar as coisas lá pra cima. Então, a gente já tava com tudo lá em cima. Luz, som, palco e tal. E a gente não tinha como pagar. A gente não tinha dinheiro. Aí, eu recebi um telefonema do nosso empresário de manhã em casa. Ele falou, cara, fodeu, isso eram as oito horas da manhã. Eu falei, o que que houve, cara? Ele falou, cara, não temos o dinheiro. O cara não vai botar o dinheiro. Eu falei, mas por quê? Não, ele não vai botar o dinheiro porque a Vulcan fez uma pressão que tinha o Belo. Se ele botar o dinheiro, o Belo, ele não trabalha mais com o Belo. Então, ele não vai fazer. Eu falei, mano, fodeu. Aí, o único cara que eu conhecia que podia me ajudar a fazer aquele DVD era o Ronaldo. Eu comecei a mandar e-mail pro Ronaldo, mandar mensagem e tal. Eu não conseguia falar com ele. Só que numa dessas de uns e-mails, o Ronaldo viu um e-mail. Eu mandei um e-mail pra ele falando que precisava falar com ele. Ele precisava dele e tal. Ele viu um e-mail e comentou com o irmão dele. Falou, cara, viu o Mauro Júnior aí. O Mauro Júnior me mandou um e-mail falando que precisa falar comigo e tal. Vê o que que tá acontecendo aí com ele aí. Porra, nisso, cara. A gente foi pra São Paulo, né? A gente tava em São Paulo. Mano, isso o tempo tá passando e tá chegando a data e você tá aperreado ali, né? Com problema. Já pensando em mandar descer os bagulho todos, ficar devendo os outros. Imagina. Aí, mano, eu tô em São Paulo. Tocou o meu na época, que era o Nextel, né? Aí tocou o meu Nextel, era o Roberto, irmão do Ronaldo. Pô, meu irmão falou comigo aqui que você queria falar com ele e tal. Com o que que tá havendo? Tá havendo um problema aí? Mas eu falei, pô, preciso muito falar contigo. Só que eu ia em São Paulo e falei, mano, você tá no Rio? Falei, fodeu. Cara, preciso fazer uma reunião contigo e tal. Eu posso mandar o Bernal aí conversar contigo? Ele falou, pode. Tô pensando em um de vocês. Ele falou, pô, pode. Manda o Bernal vir aqui. Aí eu liguei pro Bernal, falei, Bernal, chega lá. Conta a verdade. Não inventa história nenhuma. Fala, aconteceu isso, isso, isso. A gente ia pagar o dinheiro, né? Conta a verdade pro cara. Aí o Bernal foi lá e a gente foi pro show. Aí quando eu tinha uns intervalos assim que o Xande cantava sozinho, né? Ia cantar um Djavan e tal. Aí eu ia lá no meu rádio e pri, pri, pri no Bernal. Bernal, caralho. Fala comigo, nervoso pra caralho. Aí numa dessa que eu chamei o Bernal, o próprio Assis atendeu. Falou, e aí, acabou o show? Aí eu falei, não, acabou não, cara. Tô no meio do show aqui, mas tô apreensivo e tal. Aí ele falou, vai fazer teu show, cara. Vai ter DVD, cara. Vambora. Vai fazer teu show. Relaxa. Falei, pô, tá falando sério. Ele falou, pode. Taca o pau, vai ter DVD. Vambora. Pode fazer o show. Aí ele foi lá e botou o dinheiro, pô. Conversou com o Ronaldo. Eles botaram o dinheiro pra fazer aquele DVD lá, pô. Que maneiro, irmão. Tô ao vivo no morro. Inclusive, a gente deve até hoje. É mesmo? Porque a gente passou uma dificuldade danada. Aí teve uma vez, com esse negócio de justiça é foda. A gente, embolado com justiça e tal. Uma vez a gente mandou um cheque, né? É, a gente antecipou umas datas lá com o Amadeu. A gente antecipou umas datas com o Amadeu aqui, que a gente tocava no São Nunca. Aí eu me lembro que era um cheque de 175 mil. E a gente mandou pra ele. E o rapaz que trabalhava com a gente foi conversar com ele e deu o cheque a ele. Falou, ó, os caras mandaram te dar esse dinheiro aqui. Aí bateram o papo, bateram o papo, bateram o papo. Ele falou, o Roberto, né? Irmão do Ronaldo. Falou, eles estão, estão, tá sobrando esse dinheiro ou eles precisam desse dinheiro aqui? Ou vai fazer falta? Aí ele falou, não, vai fazer falta, mas os caras tem que te pagar. Ele falou, então toma aqui o cheque. Quando tiver, você me paga. Que maneiro, hein? E a gente deve até hoje. E gratidão, meu irmão.